. . Hello guys! Hello! Hey, ninguém tá pra papo nesse time aqui. O Lassus se tornou Tox da Europa? É o contrário disso, eu sou o good guy da Europa. Por que você tá jogando só de reina? Eu vou jogar de reina em todos os mapas, no Champions. . . . . Okay, okay, não consigo te matar. . . Muitas pessoas? Proveilando a área, inimigos encontrados a A. Tô tentando, Krikan. Aqui. Tá, é o que é feito. Nice. Boa round, boys. Vixe, ninguém falou nada. Tô sentindo que esse time é outra bomba que vai acabar esflugindo. Opa, Krikan, monta o Krikan. Ah, travei no bagulho, mano. Por causa dessa parede velha do caralho. Reloadando! Ambos Krikan, você tem Phantom, Jett. Nice. Ah, só vai sair? Ah, eu não, eu não, eu não. Um, eu não, eu não. Nossa, mataram o Krikan. Reloadando. Estou brigando em frente. Ape. Um. Um. Está rotando. Vostou. 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 Um. Ilha vem a mão. Um. 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 Imos. Um. Um. Todos os 3, 100% Ok, ok, todos os 3 Muito bom mano Tá porra toda na porra da A também Toda hora Nice 2, 2, 2, 2 Vamos lá, vamos lá Jace, vamos lá Ah, cortei minha cura mano Coitado, Jagger O Egeus atas 07 Eu acho que eu matei ele umas 5 vezes Ah, mataram a Reina Um vinho Ah, eu fui pegar a arma Ah, eu fui pegar a arma Eu fui falar do Jagger e Zeus mano Pessaram ele, ele matou 2 Nossa, caramba era um gênio? Ah Ah, ele foi burro Ó Nice Caralho, meu time é muito bom mano Que isso, os caras são gênios Que isso, que time bom mano Bom trabalho time, bom trabalho É só a gente parar de A agora Todos os rounds Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Bola de A Bola de A Um raid Eu tenho o bait Descate ai Rafter, rafter O último jogador de jogador Ai, paquinhas O Jagger Z ficou um fighter, mano Hum, ele entrou pra games agora, mano O monstro acordou Acordei o monstro É, a gente foi a todos os rounds, eu acho E os caras sacaram lá quase todos os rounds Ai, a gente é trouxa Deploying drone Jeno, jeno 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 Ah, foda-se Bem, 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 bem Nice Cara, isso que tava faltando coragem, coragem Ai, ai, eu cheguei essa Bzinha Vai pro WB, galera Vai pro WB B, running, atleta, solid running Minha Viper ativou a smoke, filho da p*** Caralho, minha Viper me f*** Mano, eu ia tentar matar a gente Vai pro WB, acabou com meus snipes Spike down, B Watch out, late, watch out, late Ops, sim, velho Bien, viu One enemy remaining One enemy yellow Oh, my bad Wait for it Come on, we've communique I'm going to play Shocking on the mirror Three bullets Nice What search plan Fight Please break that Bro Results One enemy remaining Four Falling Ok, Reyna, você é f*** Nice Ah, acabei com o forçado dos coitado Agora eu tenho sim dinheiro e vão e-mail E eu vou tomar uma balada de xerife E não me dá só uma porrada, certeza Vou tomar só uma porrada de xerife Tenho 100% de certeza É impossível não tomar só uma balada de xerife Ó, anotem, anotem Vou morrer, sound Vou tomar uma balada de xerife Tô medo Já tá um varando aqui o tubo Vou abrir e morrer Ai, meu Deus Deus Eu sabia que eu ia morrer, mano Eu sabia Ó, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu falei tanto que eu ia morrer Que o meu cérebro, na hora que eu abri pra matar os caras Ele automaticamente pensou Não, não, esse cara tá... Esse cara merece morrer De tanto que ele falou que ia morrer Ai, se forçou o Valmei Foi por isso que eu morri Porque eu abri com tanta negatividade na cabeça Que eu tinha que morrer É por isso, rapaziada Que vocês têm que ter positividade Quando vocês estão jogando Você tem que falar o tempo todo Porra, vou abrir e vou dar só uma nesse cara Se eu tivesse falado Porra, vou rushar esse tubo aqui E quebrar eles Eu ia ter matado todo mundo ali de novo Só que como eu falei tanto que eu ia morrer Eu abri e morri Tudo funciona A base da positividade na negatividade É por isso que o meu parceiro PDR Que é uma nuvem de negatividade Só toma no cu Sai do meu caminho É, conto chutaram Eles vão cobrar Vai só vir a ganha e circletizinho Tem que me errar Ele vai fazer circletinho Ele traz esse plantinho Eu confio nele Tá com muita mirra Muita mirra Ante, ante Ante, ante, meu irmão Eu consigo Temos que ir Vamos lá, mano Vamos lá, mano Algo Algo Algo, até aí? At least três o 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 oh o 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 Tchau, tchau.